O que é o Júlio? Nossos cortes do debate Que seriam os melhores Ou os piores momentos Mas antes disso A equipe do jornalismo Jornalismo Sério, da Jovem Pan O repórter Álvaro Noceira Fez um compiladão Que a gente vai passar Então roda o compilado do Noceira Show, vamos lá Antes do debate promovido pelo Grupo Flow O prefeito Ricardo Nunes E Pablo Marçal do PRTB Bateram boca na entrada do local Onde o evento foi realizado Com os ânimos já mais calmos Entre os seis participantes O debate começou de maneira tranquila Tabata Amaral do PSB Defendeu a criação de um programa De formação de jovens Para o mercado de trabalho Nunes do MDB Destacou a gestão dele Na área da educação Com o aumento de vagas em creches Marçal falou em inteligência emocional Para diminuir a violência Marina Helena do Novo Defendeu implementar Mais faixas azuis na cidade Para reduzir acidentes José Luiz da Atena do PSDB E Guilherme Boulos do PSOL Focaram em ações para pessoas Em situação de rua No fim do debate Marçal foi expulso Por decisão do mediador Foi quando começou Uma confusão Entre assessores No tumulto O marqueteiro De Ricardo Nunes Foi agredido Com um soco no rosto Por um integrante Da campanha Do candidato Do PRTB A agressão aconteceu Logo após Pablo Marçal Deixar o púlpito Expulso Por receber Três advertências Nesse momento Na Ruel Medina Cinegrafista Da campanha De Marçal Agrediu Duda Lima Marqueteiro De Nunes Que ficou sangrando Na sequência Houve empurra Empurra E gritaria Entre assessores Segura ele Gente Segura ele Segura ele Está preso Está preso A polícia militar Precisou ser acionada Na saída Marina Helena Condenou mais uma cena De violência Num debate É o que eu falo É a impunidade Que reina No nosso país Da mesma maneira Que quando houve A agressão Do candidato da Atena Com a cadeira Eu falei que ele Deveria se retirar E que num país sério Ele deveria sair Algemado Foi o que aconteceu aqui Eu não sei se vocês viram Um senhor Deu voz de prisão Para o agressor Que era um assessor Do Pablo Marçal Que agrediu O assessor Do Nunes Então por que? Porque não dá Para tolerar isso Não dá Agressão física Agressão física Não pode ser tolerada José Luiz da Atena Afirmou que ataques Prejudicam a democracia As provocações São baratas São falsas As provocações À democracia Estão Simplesmente Transformando Essas eleições Num ambiente Muito tóxico E ataques Subliminares São piores Do que ataques Diretos E ou você responde Ou você aceita Aquilo com verdade Absoluta Aba Tamaral Diz que cenas Como essas Não devem ser Consideradas Normais Na política É lamentável É absurdo O que está acontecendo E eu realmente Espero que a gente Não normalize isso O que acontece Hoje É o que a gente Viu ser construído Nas últimas semanas Já Guilherme Boulos Disse que não viu Muito bem O que aconteceu Houve agressões Onde estavam Os assessores Pelo que a gente Viu Uma troca De agressões E um assessor Do Marçal Agrediu Um do Nunes Enfim Mas não tem Essa clareza Porque não estava Onde estavam Os assessores Pablo Marçal Relatou Que o assessor Revidou A uma provocação O que ele fez Com o integrante Da minha equipe Ele avançou Agrediu O integrante Da minha equipe E ele na reação Acabou Desferindo um soco Contra ele Infelizmente As pessoas Estão sem Esse equilíbrio Emocional Então o Duda Lima Ele precisa ser Retirado Ele não pode Entrar nesses debates Porque ele Assumiu as dores Do prefeito Como que a impunidade No país É gigantesca Você pode tacar Cadeirada Você sai arrotando Do lado da polícia Militar E está tudo bem Você mete a mão Nas pessoas Igual o Duda Lima Que é um marqueteiro Marqueteiro Todos os envolvidos Foram parar na delegacia Na saída Do 16º DP O prefeito Ricardo Nunes Classificou a agressão Como covarde Ele tomou um soco Do nada Sempre vem do nada Sempre vem do nada Ele estava parado Se você ver os vídeos O cara foi E deu um soco nele De uma forma Agressiva Covarde Nunes disse ainda Que o marqueteiro Não estava se sentindo bem E precisou ser levado Ao hospital Sírio-Libanês Bela compilação Da nossa equipe Da Rádio Jovem Pan Agradecer o jornalismo Que deu aí O depoimento De todos os candidatos O que faremos agora? O Sami Fez agora Uma curadoria Dos assuntos Uma cronologia E a gente vai agora Passar A gente vai chamar o VAR Com os melhores Ou se eu preferir Os piores momentos Do debate Começou Primeiro destaque Foi a treta Tá Que o Marçal e Nunes Foi lá no início Trocaram xingamentos Então a gente tem Esse vídeo Vou pedir pra passar Pra você ver Como começou o clima Tá bom Chegando no estádio Chances Na conta da sua esposa Da sua filha E sua vereador De metade Tchutchuca do PCC Você vai pra cadeia Vai pra cadeia Vagabundo Ladrão de merenda Tira a mão Tira a mão Tchutchuca do PCC Tchutchuca do PCC Ladrão de merenda Você espera 2025 Você vai passar na cadeia Começa num clima Muito amigável Clima terrível Clima terrível Então assim Esse foi o debate Foi feito pelo Flow O Flow que é do Igor Salve Família Um pouco antes do debate Já tava pegando fogo Já chegaram lá Pro debate Você sabe que eles chegam Vem Você tá acostumado Vem com um monte de assessor Exato Vem uma equipe Aí fica a turma do um Turma do outro Trocaram agressões verbais O Marçal falou Ricardo Lunes Você vai ser preso Tchutchuca E o Ricardo Lunes falou Você nem criou o apelido Você tá roubando também o apelido Os caras brigando pelo apelido Porque foi aquele caso Que acho que foi o Zeca Disseu Tinha falado Tchutchuca De Tchutchuca Enfim Já chega um clima Que dá um pouquinho De constrangedor Mas aí Começou o debate Fala dali Fala de lá E teve uma hora Que eu queria destacar Que o Tramontina Também conhecido como Tramonta 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 Eu vi a ele Falei várias vezes com ele O cara é gente fina Ele é muito formal O Tramonta Não é gente fina Mas pode chamar ele de Tramonta? Pode, pode O pessoal chama ele de Tramonta Tramonta Ele deu uma Uma bronca Uma divertência Porque o cara é meio que o juiz Sim Sim Então eu queria mostrar a bronca Porque bronca a gente tá acostumado É verdade A gente toma Em casa aqui Vamos ver a bronca então A bronca do Tramontina A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes E essa é uma promessa de campanha Por causa das merendas E aí a Polícia Federal O senhor está divertido Corta Corta o tempo O senhor está excluído do debate O senhor está excluído do debate O senhor está excluído do debate O tempo O senhor tinha ainda 10 segundos Por favor, o senhor pode se retirar Porque ainda tem o encerramento do debate O senhor se retire, por favor O senhor está excluído Por decisão do apresentador Ok? Tá certo Que foram três advertências Calma lá Calma lá Corta, corta Corta Vamos lá Vamos explicar a cronologia Do que aconteceu do Tramontina No começo do debate O Tramontina veio com um texto Uma bíblia Que todo mundo assinou E ele explicou as regras do debate Que honestamente As regras são insuportáveis Chegou num nível Que tem que dar as regras Mas ele fica passando Todo mundo sabe Bonitinho Que não pode falar Você assina lá Sim, claro Nesse momento Samidana Que está no finalzinho do vídeo O Tramontina Ele fez uma advertência Três vezes Durante a fala Mas Mas temos um porém aqui Porque o Datena Também foi advertido Só que ele foi advertido No final da fala Depois da fala Ele não foi interrompido Certo No meio da fala Para ser advertido Então Tinha que ter Uma Equivalência Uma equidade aí Que não teve O Datena Ele falou Você está levando Uma advertência Por causa disso e disso No final da fala O Marçal Ele foi Interrompido Interrompido No meio da fala Então assim Se ele descumpriu Alguma das regras Tinha que ser Feito isso no final Se o outro Merecia direito de resposta E tal Aí ficaria Cargo Do advogado Do programa Fazer isso Mas assim Eu acho que Foi desmedido isso daí Que muita gente Começou a reclamar Muita gente estava reclamando Na rede social disso Que enxergaram Como o Morgado falou Um tratamento Diferente E também Muita gente falou Dos jornalistas Que estavam participando Que pareciam Mais próximos De alguns candidatos Do que outros Não é que parecia Antes do programa começar Eu acompanhei Desde o início Das transmissões Eu já falava Ah esse aqui é meu amigo Esse aqui é meu amigo Ah eu não tenho amigo homem Esse aqui eu não conheço Então já deu pra ver No início do programa Não é que parecia Porque quem assistiu Sim Só o debate Ficou parecendo Quem assistiu Desde o início Já viu Que tinha Uns que eram preterizzos Mais do que os outros Sim Mas é Vamos lá Vamos lá A gente tem Samir O que acontece é o seguinte Já está um calor Já está fora O clima Teve cadeirado O negócio Já não está tranquilo E aí acontece A cena começa A esquentar mais ainda E na prática Você tem duas cadeiras No segundo turno Para três bundas Certo E eles estão Depende da pesquisa Eles estão os três empatados Depende da pesquisa Está o Nunes na frente Mas o outro O Pablo e o Papau E ainda tem um tempo Até as eleições Então o pessoal está nervoso Mas aí teve a sequência Sequência Marçal expulso Tá Tchau Ficou Tchau pessoal Ficou irritado O Morgado já explicou Os motivos Só que aí Começou bate-boca Entre equipes Certo Marçal e Nunes E aí a gente vai ver O que aconteceu Vamos ver A Polícia Federal Vai prender o Ricardo Nunes Essa é a planilha Outro ano Outro ano O que é o seu barão O que é o seu barão O que é o seu barão 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 Corta o barão O seu 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 barão Parabéns Essa é a expulsão Essa é a expulsão Esse é um outro ângulo Que é o momento Da expulsão Do Marçal É quando começa a confusão Aí ó Tá saindo Uma outra câmera Outro ângulo Outro ângulo Aí ó Aí ó Aí foi Aí tem a confusão Aí Ó a confusão Aí o cara do Marçal Batendo nas pessoas Então Aí que tá Essa é a grande discussão Como o Pablo Marçal Ele falou Do que o cara Tentou pegar o celular dele E aí boa parte da mídia E dos jornalistas Relativizaram a cadeirada Que o Coiso tomou Falou assim Ah ele passou do ponto E agora O que vão falar O cara pegar o teu celular Quando você tá gravando Não é passar do ponto também Então essa é a discussão Infelizmente Calma Calma Agora o Marçal Falou assim ó Ele falou Que o posicionamento Sobre a confusão Ele falou Lamentável essa cena Não precisamos Estar vivendo nada disso Estou pronto Pra retirar o Medina Da minha equipe Desde que o marqueteiro E o da Tenan Sejam retirados também Tá bom A gente vai fazer o seguinte Vamos continuar nesse assunto Que é quente Porque tem história Do fotógrafo Do marqueteiro A gente vai continuar Esse assunto Pode trazer uma aguinha Pra mim Por gentileza É né Aguinha Café frio Puta café frio O cara reclama É a água do Justus É muito deselegante O Justus tem O Roberto Justus Ele quer aquela água Evian francesa Porque ele não toma água Falou saco Alcalinizado Pelo amor de Deus Esta água De torneira Ele não falou nojenta Ele falou exatamente isso Falou nojenta Nojenta Abre aspas Essa água está nojenta Nem a prefeita de Paris Nadaria nessa água Mais ou menos isso Você tem que colocar O Justus Com o fuzil Nas ruas Agora Na boca do povo Boa É o seguinte Nós estamos falando Da resenha E o Samy Dana Fez a compilação Do debate Que está em todos Os noticiários Aí todo mundo viu Sempre viraliza A história aí Dos pré-candidatos Pra prefeitura De São Paulo Pré Samy Meu Deus Tem mais? Não Não, acho que só Complementando O cara deu o soco O outro foi atendido Mostrou, né No Sírio Parece que tomou Alguns pontos O que deu o soco Foi detido Calma, calma Vamos colocar os nomes Das funções das pessoas Senão fica humano Bagulho Vamos lá O cara que deu o soco É o fotógrafo Medina Medina Ele é fotógrafo Filmaker Ele que faz os bastidores Filmaker do Marçal Certo O cara que recebeu O soco é o Duda Duda Lima Marqueteiro Duda Lima Marqueteiro Certo Do Nunes O Duda Foi pro hospital Tomou ponto Tá O Medina Foi detido E acho que vai responder Podem, né Que nem o Datena Ele tem uma declaração Não, o Datena não foi detido Não, não Detido não foi Mas pode responder A A A A A processo Mas foi todo mundo Pra delegacia Você viu as imagens Enfim É triste, né Um debate que deveria ser Sobre propostas De novo Virou Um programa Do Raltinho Exatamente Agora Bom Mas durante Durante Foi Vai ter mais debate Tem mais debate Tem da Record E da Globo O da Globo É o último É o último Sempre a Globo Tem o Primeiro normalmente É o da Band Tradicionalmente Quem vai fazer da Globo Você sabe Você que tem amigo lá É o William Bond Deve ser o Trale Imagino que Imagino Que seja o César Trale Que gosta muito Nosso amigo Abraço Trale Você gosta de debate Guere Você gosta de ser Gosto, né O da Globo Eu tô torcendo Pra ser o Marcos Mion Que é presente Ia ser bom Ia ser incrível Agora você tem 10 Pelo amor de Deus Vamos manter o alto nível Um debate Tchablack Tchupal Que isso Vai da Tenola Fala aí Eu pensava Bom, por falar em debate Por falar em eleições Nos Estados Unidos O bicho tá pegando Né, Samy? É, saiu um índice ontem Que mesmo gastando mais A Kamala Continua atrás de Trump Nas pesquisas A democrata está gastando Cerca de 7,5 milhões de dólares Por dia Com publicidade E o Trump gasta Um terço praticamente disso 2,6 milhões Só neste mês Kamala Já gastou 152 milhões É mais que o dobro Do que Trump E claro que isso tem Tem a ver com A desistência de Biden Teve que gastar muito dinheiro Para as pessoas Para as pessoas Conhecerem melhor A Kamala Aí tem vários doadores Influentes A Kamala Tem muitos artistas Tem Eu acho que a mídia Mais apoia a Kamala Do que Trump Por lá Ó, você tem dúvida? Tem um consórcio Norte-americano Ele está na frente Das pesquisas Ora, ela estava também Mas ainda é tudo Muito indefinido Não dá para falar Que o jogo Estatisticamente Conclusivo Eu tenho uma dúvida Você que trabalha Com números Estatística Lógico que a gente confia Tem que confiar Nas pesquisas São várias pesquisas Mas a pesquisa Que sempre tem pesquisa Ela Se não tivesse pesquisa Você acha que seria melhor Ou pior? Eu acho que as pesquisas Servem É claro Que as metodologias Precisam ser apuradas Porque quando você fala assim Vamos supor Zuckerman 10 com 3 para cima 3 para baixo Então eu estou falando o que? Que vai de 7 a 13 Certo A outra pesquisa Que mede a mesma coisa Se der 12 Dá 13 Beleza Está dentro dessa margem Ainda que der 16 Você pode falar Não, é 16 Com 3 para baixo Bate Mas muitas vezes Uma pesquisa e outra Feitas para a mesma cidade Feitas nos mesmos dias Não batem os intervalos Aí Alguma está com erro estatístico Sim E você acaba gostando De ter um candidato Que você não sabe da pesquisa Eu gosto da pesquisa tal Me interessa Mas as pesquisas são Indicadores importantes Não só para quem faz A campanha política Mas também Para a população Porque as vezes você fala Pô, eu vou votar nesse As vezes você está Elegendo Ou tirando a chance Do segundo turno Bom, bom Legal Daqui a pouco O Ricardo Ventura Já está com o seu belo blazer Não minta para mim Vai falar do Gustavo Lima E da Deulane aqui Ele tem todas as informações Estamos de volta Na programação aqui Da Rádio Jovem Pan Daqui a pouco Como eu disse aqui Você não estava Mas agora você vai saber Que nós teremos O Ricardo Ventura E vai falar da Deulane E do nosso Gustavo Lindo Tem novidade Todos os bastidores Ele faz uma bela análise Tem uma prisão possível Do Gustavo Lima E tem um habeas corpus Eu acho que vai sair Não sei se já saiu Ele sabe Sobre Deulane E a mãe dela E outras pessoas Na mesma operação A gente estava falando Do Trump aqui O Albetta me mandou um vídeo De Trump? Do Trump Que o Eu vou chamar de Puff Daddy Eu vou chamar de Puff Daddy Começaram a colocar Fotos dele com muitos Resgatando cortes dele Aí com pessoas que Com o Mike Tyson Com o Justin Bieber Com o próprio Leonardo DiCaprio Que ele fala que O Leonardo DiCaprio É o melhor companheiro De festa Então a galera está Como aconteceu com o Epstein A galera está fazendo A mesma lista do Puff Daddy Só que não é assim também História louca meu Estão falando que estão Colocar ele numa cela lá Está especial Porque tem risco né Também até de suicídio É pesadinho Pesado Boa Bom Sammy Seguimos aqui Vamos lá O que mais? Falar de Israel É Israel teve ontem Um bombardeio no Líbano Causando 492 mortes Foi o dia mais sangrento No Líbano Desde 2006 Essa notícia É preocupante Por quê? Porque de certa forma Escala o conflito Além das vidas Que foram ceifadas A ONU vê um perigo De uma guerra maior O Irã Já entrou na turma Contra Israel E a gente sabe Que assim 492 pessoas Mortas E mais de 1645 feridas Dia sangrento Que foi E aí você sai Começa as narrativas Falam que é criança Não é criança Um lado Sai e eu falo Olha a gente Só atacou A gente avisou antes E atacou Lugares Que eram No Líbano Eu vi o Benyamin Netanyahu Benyamin Benjah O Benjah O Bibi O Bibi E ele falou o seguinte Novamente que a guerra É contra o Hezbollah E não contra o Líbano Esse é um depoimento dele A outra coisa Que está A pergunta Que não quer calar O Beto É se os Estados Unidos Que já tem um apoio Para Israel Vai entrar E essa guerra Vai escalar De uma forma enorme Porque daí Como o Samy colocou aqui A brincadeira fica O Irã O Irã Lembrando Não sabe se tem arma nuclear Lembrando que o Trump Sempre foi Sempre esteve mais próximo A Israel Até o Biden Tinha dado apoio Agora a Câmara Ninguém sabe Qual vai ser A posição dela Em relação A essa guerra de Israel